Sobre Petrobras, eu acho um desastre completo a perda da paridade, eu acho que foi o que fez a companhia sair do buraco, que o PT deixou a companhia no buraco, na saída da Dilma do governo, a Petrobras quebrada, atolada em corrupção, devendo muito dinheiro, enfim, tudo aquilo que a gente já viveu, a paridade foi uma das coisas que trouxe a Petrobras para o mercado novamente, que gerou resultado, fez a companhia voltar a ser competitiva, enfim, eu acho que o governo se preparando, petróleo na mínima, dólar 4,90, ou seja, qualquer movimento para cima agora, a gente teria que ver aumento de preço de gasolina, nós já temos aí a desculpa dada pelo governo para não subir preço de gasolina, não subir preço de combustível, caso o mercado piore, caso o dólar volta a subir, caso o petróleo respire um pouquinho, suba um pouco, já temos aí a desculpa do governo para não subir, acho que é terrível, acho que é muito ruim, muito ruim mesmo, acho que é um desastre completo para a empresa, o fim da paridade, a gente vai ver isso ao longo do tempo. É, o negócio, e explicar lá para... sabe o que eu fico pensando, Banchá, é explicar, né, tipo assim, olha, até esse governo era assim, agora nesse governo é assado, né, como que a gente explica isso para o investidor estrangeiro, acho que esse é um dos grandes desafios agora, inclusive, do mercado conseguir explicar isso lá para fora. Tem coisas que o governo consegue fazer sem o Congresso, né, então essa é uma das coisas que o governo consegue fazer sem o Congresso, acho que para mim está muito claro, depois a gente vai falar sobre isso, mas para mim está muito claro que existem dois caras no Brasil hoje que mandam no Brasil, um é o Arthur Lira, né, nada é que, se o Arthur Lira não concordar, nada é aprovado, e o outro é o Alexandre de Moraes, são os dois caras que mandam no Brasil hoje, o Lira está no papel secundário, o governo está no papel secundário, né, eles não têm nem a caneta, né, em situações como essa que é discricionário, né, ou seja, é uma atitude da própria empresa, uma empresa de capital aberto, temos que lembrar isso, né, tem acionista no mercado, essa é uma atitude, essa nova medida, ela fere diretamente o acionista minoritário, pode ser passível de reclamação em algum tribunal nos Estados Unidos, enfim, temos toda uma situação que pode decorrer dessa medida de hoje, acho muito complicado isso aí que você falou, né, a regra do jogo no Brasil muda a cada seis meses, é complicado isso do ponto de vista de negócio, enfim, acho muito ruim, acho muito ruim e temos que conviver com isso durante os próximos quatro anos, a gente vai conviver bastante com isso.